Pessoal, beleza né? Aqui é o Matheus fazendo mais um passo a passo aqui da FAN 150 2010 Aquela FAN que tá parada né? Muito tempo e aí com muita dificuldade mesmo eu abri a tampa do tanque Fiz até um passo a passo aí, deixar aí no canal e dando uma olhadinha aqui, vê só esse bichinho que tava aí dentro do tanque É um bichinho mesmo, vê se alguém conhece o que é isso aí É pessoal, caiu, é um carrapato, um carrapato que tava aí dentro do tanque Como que foi parar aí a gente não sabe né? Ela tá lá na peneirinha, junto com o cisco ali do tanque né? Tem que jogar fora essa gasolina, aí o bichinho morreu, caiu o dedo e morreu aí dentro Ficou sufocado né? E agora, quero ver como é que faz pra tirar o combustível daqui né? Toda forma eu vou ter que abrir o tanque, pra tirar o refil, jogar esse bichinho fora aí né? Ex-dono da moto né? Ele mexia muito com animal, aí cai um bichinho aí Mas aí vamos tirar o tanque fora, fazer o passo a passo aqui Trocar o refil da bomba né? Que tá, deve tá enliçado, porque a questão de oxidação tem aí Até o bichinho aí morreu aí dentro né? Aí não aciona nada Quando a gente liga a ignição aqui ó Não faz aquele barulhinho não, de injetar Então, eu nem fiz teste lá na bomba Mas do jeito que tá aqui Tem que trocar esse combustível aí E já trocar o refil da bomba Por causa do combustível já ficou velho né? E já deve ter oxidado a bomba todinha Ele saiu, isso aqui tudo é Resíduo né? Do combustível velho Tirar aqui então pra gente trocar o refil É só tirar esse parafuso aqui Eu já tinha tirado a tampa lateral Os parafusos do banco, que é bem simples né? Vou mostrar aqui como é que tira o tanque Tirou o parafuso aqui Vai abrir aqui ó, essa presilha que fica aqui Soltar a mangueira pro lado A mangueira aqui do retorno E aqui ó A mangueira Da bomba Vou baixar bem aqui a câmera Pra ver se dá pra ver Você vai improvisar aqui ó Uma mangueira Assim Isso aqui é um pino né? Um prisioneiro de coroa de CG Que é redonda aqui desse lado Encaixei aqui nessa mangueira Só pra gente tampar aquilo ali Quando você tirar essa daqui ó Você levanta aqui E vai puxar Às vezes pode ser outro tipo de mangueira Que você tiver Só pra improvisar aqui pra fechar tá? Vou pegar aqui com alicatinho Pra soltar a travinha Essa parte vai ser bem difícil Mostrar ela mesmo tempo Porque Aqui é bem complicado De Ter espaço Tira a travinha primeiro pra baixo Aí pega Firme aqui na mangueira E roda E puxa Ao mesmo tempo Essa daqui tá parada Há bastante tempo Ela tá custando essa aí Eu deixei um pano aqui Quando derramar combustível De toda forma Não tem jeito de não derramar um pouco Não cai na moto Pelo jeito é que a moto Tá com bastante álcool Acampei aqui provisório Tá com cheiro de álcool Muito forte Essa é a parte chata Que fica sujando a gente Não tem outro recurso Tem moto que tem esse retorno aí Que fica derramando Agora eu vou soltar aqui a mangueira Essa daqui Essa daqui da bomba Não tem esse problema não É só destravar Aquela travinha Que tem ali embaixo Pra facilitar aqui Eu vou tirar o conector É só apertar uma travinha Que tem aqui ó No conector Da bomba de combustível Acho que não dá pra ver Porque esse aqui tá na frente Esse aqui é bem simples Aqui de perto Agora dá pra ver A travinha aqui Você puxa ela Aperta e puxa Sem puxar nos fios Pra não correr perigo Arrebentar algum Depois vem aqui Puxa a ponta Da borrachinha Da borrachinha Da borrachinha lá embaixo Tem uma borrachinha aqui Você puxa ela primeiro Porque senão não sai Ela calça né A travinha Tira ela pra fora ali E tem que apertar As travinha aqui Pra soltar Soltar a ponta ali A conexão Pessoal Essa parte tá difícil de ver Vamos tentar Então do jeito aqui Dando uns empurrãozinho Na conexão aqui Essa travinha Principalmente a primeira vez Você vai tirar Ela é bem Trabalhosa Puxou Soltou aqui Vou aproveitar e tirar Essa parte aqui Que fica mais fácil A borrachinha E a travinha A travinha Pra não perder Eu já vou colocar ela aqui No conector Que fica na moto aqui Tem alternativa também Se você tá tirando aqui No fio de combustível Se você preferir E a borrachinha Fica lá na bomba Pronto Agora o tanque Já tá solto É só puxar ele Tá quase cheio O tanque Mas esse combustível Aqui não vai servir não Porque Já tá muito tempo aí Já tá perdido Não muito vai dar Pra lavar a peça com ele Agora é esgotar isso daí Essa mangueira aqui Vai servir Uma mangueira Que eu comprei Como 10 milímetros PU 10 por 6 Tá escrito nela aqui Uma mangueira azul de compressor Vou virar ele aqui um pouquinho Acho que essa mangueira vai derramar Só pra não sair gasolina aqui Quando tirar Improvisa Vou mostrar um pouquinho Aqui que tá a outra mangueira Vou colocar no recipiente aqui Só pra tirar mesmo Pra esgotar Não vai aproveitar Vou deixar escorrer um tempinho Até acabar O combustível que tá aqui Não sei se é álcool Ou se é resíduo Tem até bastante combustível aí Sabe a gente desse balde? O problema maior é desses tanques Desse modelo aqui Que tem uma tela aí dentro Que não deixa a gente Tirar o combustível por cima Tem que esperar ele escorrer todinho Após, se a gente tivesse uma bica Desse correndo o dia inteiro Tá rico Tem que estar louco Tem que encher o balde Balde 20 litros Esse balde ali Se não me engano 10 litros 10 litros 10 litros de gasolina Dá mais 50 reais Vire o tanque de cabeça pra baixo Pra tirar a sujeira Que tava lá na tela A tela fica ao contrário O bichinho que tava lá Saiu E os resíduos também Deve ter saído Só peraí aqui Fica a tampa do tanque aberta Pra secar o restinho Do combustível que fica lá dentro Eu uso uma mangueira Eu uso uma mangueira Vou mostrar aqui como Aí secou o máximo possível Não tem jeito De colocar a mangueira ali Pra causar a tela A tela aí Não deixa Ficou bem lindo Tá só um sisquinho aí A gente tira Igual esses aí Tem que tirar Mas pelo menos Mas pelo menos Não tem ferrugem Porque o tanque Ele é aquele Galvanizado por dentro Que é o próprio Da Mix Da Flex A limpezinha aqui Pra não manchar É um pouquinho De gasolina Se a pintura for original Não acontece nada não É pintura paralela Ou aplicada Se não manchar É só remover Esses quatro Parafusos aqui Pra retirar o corpo Da bomba De combustível Remove aqui As quatro porcas Dez meninos A chave dez Retira aqui Essa trava Pro lado E puxa a bomba A bomba vai sair Com a boia Então tem que Sair atravessando Ela aqui Pra não estragar Os componentes Pra tirar a boia Junto Agora a gente Tem um espaço maior Pra acabar De limpar O tanque Por dentro O jeito que tem É sugar O resto da gasolina Que ela não sai Aqui tem um degrau Aqui por dentro Tem uns degrau Que não deixa O restinho De estar ali E acabar Depois eu vou mostrar Como é que desmonta Aqui a parte Do corpo Da bomba Pra trocar o refil Aí pra sugar O restinho Do combustível É fácil Com esse bico Aqui De polvilizar De lavador Ele vai sugar O restinho Do combustível Só que é conveniente Você usar uma máscara Porque vai acabar Jorando Vai acabar Fazendo Contaminação Do ar Com combustível Mais uma coisa É muito difícil Tirar É colocar aqui Com ar comprimido Tirar o restinho Assim Você vai morrendo tanto Até a última gota de combustível O combustível velho Consegui aspirar Aqui Joguei fora Aí é onde está Capitão Por limpo Acabou tudo agora Desse aqui Desmontagem Desmontagem do corpo Da bomba de injeção Retira as travinhas Empurrando com os dedos Dessa parte aqui É a Boia do tanque Aqui é só puxar Prefiro remover A boia Porque ela fica atrapalhando muito Na hora da gente mexer aqui A haste fica movendo Aqui eu tenho Um certo receio De estragar A boia por dentro Mas aí agora É o seguinte Se você quiser Estar desconectando Esses cabos Também Pode tirar Dessa presilha Antes de desmontar O corpo da bomba Eu fiz Essas pequenas Marcações aqui Para não se perder Na hora de Colocar os fios Novamente O lado da bomba É esse daqui Tá Coloquei a inicial Aqui da cor do fio E a inicial Do que faz parte Marcador Vermelho E preto Pomba Vermelho E preto E aí Temos que tirar Primeiro Essas travinhas Aqui do lado E empurrar Para cima Essa parte Aqui Dessa proteção Aqui Para tirar Essa parte É só puxar A travinha Para cima Com a chave Fenda bem fina Empurra para cima Empurra a travinha Empurra para cima Até soltar Completamente A peça Depois tem Essa parte Aqui É uma travinha Também De empurrar Ela por dentro Encaixa Aqui a chave De fenda E começa A puxar Aqui para cima Também Com muito cuidado Para não estragar Puxou Soltou a primeira Trava Você vai Para a outra Se por acaso Ela cair De novo Na trava Você volta A puxar Ela Faz isso Aqui Uma delas Voltou Eu venho Aqui Destravo De novo E vai Puxando Ao mesmo tempo Pronto Você tem Que destravar Também Essa pecinha Aqui Dos terminais Aqui Dos fios Senão não sai Saiu É só Quanta sujeira Que estava Aqui dentro A parte Dos fios Aqui A gente tem Que remover Eles Porque senão Não dá espaço Para tirar Aqui direito Esses fios Aqui Só puxar Mesmo São bem resistentes Não costuma Arrebentar Primeiro Eu vou tirar Aqui os da bomba Mesmo Pronto Vou tirar Também Os fios Que faz parte Aqui Do marcador Para a gente Poder fazer Uma limpeza Mais perfeita E agora É só puxar A peça Do refio Vai sair Daqui De dentro Não se preocupe Se esse filtro Estragar Costuma Vem um novo Sai o refio Com os fios Vamos botar sujo Fazer uma limpeza Aqui Para depois montar O refio Novo E pessoal Fazer um teste Breve Aqui na bateria Terminar o preto Negativo E o vermelho Em positivo E nada Uma faisquinha Aqui A bomba Dá até um Tranquinho Querendo trabalhar Mas ela está Travada Não funciona Ela era Obrigada A fazer um Barulhinho Aqui Vocês veem Que estou até Faiscando Porque está Em curta Está travada Bloqueada É só colocar Outra Ela vai funcionar Montagem Da bomba De combustível Aqui Da fan 150 Consegui A bomba De combustível Da marca Scud Marca Muito boa Quase igual Original Muito bem Feita Essa bomba Esse aqui Eu comecei A tirar Aqui Para olhar A bomba Mas ficou Igualzinha E aí Vou mostrar Aqui Como é Que faz A montagem O anel O ringo Maior Fica Aqui Esse aqui É o maior O anel O ringo Menor Fica Aqui Eles Não Vem No kit É o jeito Certo De montar Essa parte Aqui Você coloca O filtro Aqui Aperta Ele bem Firme Vira Ele um Pouquinho Para cá Nessa condição Ele vai Passar Essa parte Aqui E aí Você vai Encaixar O refio Por dentro Do corpo Da bomba Dessa forma Aqui Os fios Vamos passar Aqui Nesse furo Quadrado Primeiro A gente Passa Aqui Um pouquinho De lubrificante Eu passei Aqui Uma pasta De silicone Para a borrachinha Escorregar Melhor Vem Aqui Encaixa Os fios Lá dentro Passa Por ali Aí Você Já vai Guiar A ponta Aqui Que fica A borrachinha Lá No meio Em sentido Lá Do furo Aqui Por dentro Como é um pouquinho Transparente Vai dar para você Ver um pouco Mas não é muito Não E essa parte Aqui vai dobrar Para cima Assim E você Vai encaixar Aqui Aqui Dá até Para ver Um pedacinho Ali Vai encaixar A borrachinha Aperta Bem aqui Se a borrachinha Não quiser Encaixar Passa Mais lubrificação Pode ser Graxa Óleo Lubrificar Ela aqui Que as vezes Ela fica Amarrando Ali A encaixar Aí Essa parte Do filtro Vai dobrar Aqui Assim Tentar Encaixar Lá Novamente Então Vem Tão Guiado Ali Aí A parte Dos Conector Dos Fios Fica Aqui Essa Empurrar A borrachinha Preta Pessoal Vocês vão Ver Ela chegando Aqui Em cima Às vezes Dá para Ver Aqui Uma Partezinha Dela Aqui Escurecia Um Pouquinha A peça Soltou Ela Encaixou Ela encaixou Só um pedacinho Mesmo Ali É bem Rasinho Aí Já encostou O local Desconector Aí A gente Acomodou Bem Mesmo Aqui O Filtro Para Não Atrapalhar Na Hora De Encaixar Essa Parte Da Bomba Passei Um Lubrificante Aqui Também Para Ajudar A Encaixar As Borrachinhas Só Para Vocês Vê A Parte Do Filtro Encaixa Ele Certinho Para Guiar Aquela Ponta Ali De Passagem De Combustível Vai Encaixar Aqui Tem Que Procurar Acomodar Mesmo O Filtro Tá Com Jeitinho Aqui Sem Atrapalhar Para Não Embolar Muito Ele Dá Certinho Aqui Se Você For Ajeitando Com Cuidado Com Calma Posiciona As Travinhas Tem Três Travinhas Que Vai Aqui Do Lado Certinho Aqui Consequentemente O Filtro Vai Encaixar No Lugar Certinho Aqui Vai Encaixar Facinho Encaixando Aí O Filtro Ficou Bem Guardadinha Ali Dentro E Fica Enroladinha Ali Para Ele Ter Mais Área De Contato Então Vamos Encaixar Os Filos Preto Do Lado Da Bomba Vermelho Positivo Do Lado Da Bomba Só Mostrando Para Vocês Aqui Aí Você Aperta Eles Bem Apertar Pescar Bem Firme Encaixar Lá No Fundo Mesmo Senão Não Adianta Tá Aperta Bem Mesmo Depois Tem O Vermelho Tá Sempre Para Esquerda Tá É Minha Esquerda Aqui No Caso Vermelho Vai Passar Por Aqui Também Aqui Encaixar Eles Bem Encaixado Senão Depois Ele Solta E O Preto Encaixei Aqui Rapidinho Depois Eu Vim Aqui Com A Chavinha Com Cuidado Vou Aperta Eles Bem Mesmo Emporrei Os Fios Aqui Com A Chavinha De Fenda Com Cuidado Para Não Cortar A Borrachinha Fiz O Teste Aqui Ficou Tudo Bem Encaixado Para Não Correr Mal Contato Futuro Certo Até Fiz Um Teste Aqui Na Bolinha Você Aciona Aqui Ela Funciona Aqui A Resistência A Coisa Fiz O Teste Tudo Certinho Resistência Que Também No Refio É O Protetor Encaixar Aqui O Protetor Também Se Encarrega De Não Deixar Os Fios Sair Por Isso Que Ele É Bom Também Ajuda Encaixar Os Fios Facilidade Melhor Que A Chave Fenda Até Para Empurrar Os Fios Para Acomodar Os Fios No Lugar Certinho Aí Encaixou O Protetor É Só Encaixar Essa Capinha Aqui Por Sua Vez E Vai Encaixada Na Parte De Baixo Aqui As Garrinhas Vão Pegar Aqui Embaixo Aí Aperta Elas Aqui Para Ter Certeza Que Ficou Certinho Se Você Como Eu Tiver Tirado Essa Pecinha Aqui Que É A Boia Ela Não Tem Muito Jeito De Encaixar Errado Não E Passa O Fio Aqui Por Dentro Esses Aqui Também Tá Não Ficar Solto Lá Perdendo O Tanque E Agora Colocar A Boinha Aqui Dessa Forma Encaixar Primeiro Debaixo Acho Que Vai Ser Mais Fácil Certinho A Daí A Bomba Toda Montada Aqui De Fora Dá Para Ver Também Aquele Pino Que Sobe Aqui A Borrachinha Ficou Aqui Deu Para Ver O Local Que Ficou Tá Mais Escuro Que Né Daqui Certo Colocar Aqui No Tanque Essa Parte Bem Fácil Encaixar A Bomba Aqui No Tanque Porém A 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 Parte Quadrada Aqui Do Porco D'abba Tem Que Virar Para O Lado Um Pógin E Manejando Mais Poucos E Passar Aqui Sem Estragar A Boinha Vai Ficar Aqui Mais Ou Menos Nessa Posição Aqui Lá Por Dentro Do Tanque Percebendo Não Esqueça Também De Colocar Essa Borracha Aqui Porque Nem Tirei Essa Daqui Direta A Boinha Ela Desce Nessa posição aqui, ó Do tanque, ó Aqui desse lado Nesse caso aqui que tá sem gasolina Pode até virar de cabeça pra baixo Não tem problema não, tá? Aí ele vai pegar essa parte aqui Né? Essa parte aqui E vai encaixar ela aqui, ó Tem que passar por baixo do bico Essa parte quadrada aqui Ela é aqui mesmo, tá certo? E essa parte aqui fica voltada aqui pro lado esquerdo do tanque Encaixou certinho Agora eu vou colocar as quatro porquinhas Colocar as quatro porquinhas aqui E apertar, né? Aí dá pra observar o barulho da boinha lá dentro Pra olhar se ela não tá presa em alguma coisa, hein? Certo? Agora é só colocar na moto Colocar aqui o tanque no lugar A gente já deixa essa pecinha cinza aqui dentro Fica mais fácil encaixar Dessa forma aí fica mais fácil O tanque tá vazio, tá? Eu deixei quando eu for testar Então tem que limpar o corpo de injeção também Aí, detalhe aqui A borrachinha já fica aqui pra facilitar também Chegou ali é só encaixar Esse daqui fica bem mais simples O tanque vazio também Fica bem mais fácil de mexer com isso aqui Primeiro se encaixa a parte da frente Não tem nenhum segredo, né? As duas borrachinhas Observa aqui embaixo do tanque Tá tudo em ordem Aí eu vou pegar aqui Agora vamos ver se dá pra ver Vou escolher ele aqui Só pra ver se dá pra mostrar melhor A montagem aqui das peças É só encaminhar o bico aqui Acho que não deu muito certo escorar não, hein? Vou colocar aqui o bico Aí trava sozinho ali, facinho A borrachinha já fica lá no lugar certinho Depois a gente vai encaixar essa mangueira aqui Ou então melhor ainda encaixar O conector primeiro Que vai facilitar muito Tem um solzinho aí Tá no meu olho também, tá? Mas aqui tô gravando da melhor forma possível Pra vocês verem Encaixou o conector aqui Cadê o estalinho? Ficou bem encaixado Depois essa mangueira aqui Aí a hora que eu abaixar o tanque Vou passar outra mangueira no passador certo Primeiro essa Essa dá pra ver, hein? Rapaz, mas o sol aqui tá bravo, hein? Passa a mangueira primeiro Depois vai passar essa travinha pra cima Com alicate Eu mesmo não tô enxergando nada Só usando aí Vai ser um extrazinho ainda Agora sim Baixou perfeitamente Com o tanque um pouco mais baixo Vou passar essa parte aqui da mangueira Nessa alça aqui que prende ela A mangueira Que vai pra bomba de combustível Essa aqui é o retorno Essa mangueira aqui é o retorno Que desce aqui E vai lá no regulador de pressão Certo? Depois essa aqui encaixa nessa Mas essas partes aqui Eu vou entrar em detalhes No próximo vídeo Sobre a troca do fio de combustível E montagem do corpo de injeção Tá? É só prendê-la aqui Quando o tanque abaixar Vai colocar no lugar certo Tem chegamento pra frente Muito pra trás Vai colocar o parafuso aí Aqui A gente trava essa parte aqui Travou aqui E agora É só para afusar o tanque, tá? Se for o seu caso Se for só a troca da bomba Para o fuso do tanque Coloca o banco A tampa lateral Vai ligar a ignição Algumas vezes Com o combustível Primeiro coloca o combustível Ele não vai ligar Sem colocar combustível não Tem que colocar gasolina antes Daí você vai ligar A ignição algumas vezes Pra bomba acionar Se for o seu caso Se você estiver mexendo Só na bomba Acionar a bomba Algumas vezes Pra tirar o ar do sistema Daí Umas três, quatro Vezes E depois você dá na partida Isso com o combustível no lugar Certo? Beleza? Aí pessoal Esse vídeo Vai ser só Essa montagem aqui Se você quiser assistir O próximo vídeo Vou mostrar pra vocês Uma coisa bem bacana aqui Coloquei a tampa O tanque zero Parafuso o tanque Vou mostrar uma coisa interessante Pra vocês Vou fazer o vídeo No próximo Vou mostrar O equipamento aqui Que eu inventei agora No próximo vídeo Eu vou mostrar aqui A inversão que eu fiz Nós vamos ligar O bico injetor Agora com a latinha Do pistão da Vini Aí Acompanhe aí pessoal É importante você Seja inscrito aqui no canal Pra acompanhar aí O próximo vídeo Vou mostrar essa latinha Que vai pulsar o bico injetor Vocês vão ver aí E aí Se inscreve Clica no sininho Da notificação Deixa o like aí Muito obrigado A vocês aí Que estão assistindo Até agora Com paciência Valeu pessoal Até o próximo vídeo